O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Salmos 147, versículo 11 Todos temos forte tendência à ansiedade e à preocupação. Queremos que as coisas aconteçam rapidamente e do nosso jeito. Deus não se agrada disso. Essa ansiedade é perigosa, pois nos conduz a atitudes precipitadas. Trocamos os pés pelas mãos e não dedicamos tempo suficiente para a quietude e a oração, a fim de ouvir a orientação do Espírito Santo. Este estado aflitivo afeta nosso comportamento, nos deixa agitados e tira o nosso sono. A preocupação neste contexto é inimiga direta da fé, pois nos faz duvidar de Deus. Quando deixamos que a negatividade, os maus pressentimentos e o desassossego tomem conta da mente, muito provavelmente é porque não cremos que o Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo que pode nos fazer atravessar as agitadas águas da tribulação. Devemos ter uma atitude oposta a esta, sabendo que no arrependimento e no descanso está nossa salvação e que na quietude e na confiança está o nosso vigor. Se a ansiedade e a preocupação têm dominado você, tome posição agora. Ponha um ponto final nessa falta de fé e desfrute da paz que só Jesus pode lhe oferecer. Tenha esperança. Tenha esperança.